Quando os anjos disseram, desce e arrasa. Será que vai? Esses famosos entenderam muito bem o recado. Eu quero fazer, eu vou gostar e fiz. Não bastou lacrar e brilhar. Gente, me chamam de diva, olha isso. É um supra-sumo. Eles vieram com algo mais. Quer saber? Ai, ai, vamos ver. Talentos a mais. Estreia 17 de março, só no AI. Estreia 17 de março.